Olá, bem-vindos ao História em Casa. Esse é o segundo vídeo a respeito da reforma religiosa. Se perdeu o primeiro, volta lá, que lá você vai entender os motivos de uma reforma religiosa e quem foram os primeiros reformadores. Nesse segundo vídeo a gente vai falar do processo da reforma. Então a gente vai citar aí Martinho Lutero e a doutrina luterana, João Calvino e o calvinismo e Henrique VIII e o anglicanismo na Inglaterra. Vem com a gente. Vamos lá então. Martinho Lutero, Alemanha. Na aula anterior a gente falou ali da invenção de Johannes Gutenberg, também onde é a atual Alemanha. Então entenda que a gente fala aqui de Alemanha para a gente se situar no mapa atual, tá certo? No momento que nós estamos vivendo ali no século XV, não era a Alemanha ainda formada como Estado-nação, tá certo? Então, Martinho Lutero nasce em 1483 em Eislemen, ali onde hoje é a Alemanha, e aos 18 anos ele vai estudar Direito, porque seu pai já tinha essa ideia de colocá-lo no Direito, contrariando sua mãe. E aí a gente vai ver que dentro dos estudos de Direito de Martinho Lutero, ele vai trocar pelo estudo da Teologia. Então no meio do percurso vão acontecer algumas coisas com ele, que ele vai observar a necessidade ou de cumprir uma promessa que ele havia feito ali, se eu sair dessa situação eu vou fazer Teologia, eu me entrego ao Senhor, e também é uma promessa que sua mãe já havia feito, e vai para o curso de Teologia. Como a gente vê, ele é muito dedicado aos estudos, né? Então ele entra num convento agostiniano e vai focar os seus estudos aí na Teologia. Aos 29 anos ele já é doutor em Teologia, tá certo? Então ele jejuava, ele orava, e ele passava noites e noites lendo a Bíblia, e buscando ali o entendimento das Escrituras Sagradas. Só que o que acontece? Em 1517, o papado, a Igreja Católica, tem uma ideia de construir a Basílica de São Pedro, que hoje fica ali no Vaticano. Só que a Igreja Católica decide acumular capital, né? é buscar dinheiro para a construção dessa nova igreja. E tem a seguinte ideia, esse movimento para construir essa Basílica, que hoje a gente conhece como Basílica de São Pedro, vai acontecer da seguinte forma, a Igreja Católica vai começar a vender indulgências, o que significa isso? Vai começar a fazer uma propaganda da seguinte questão, venha se confessar e quem ajudar com esse dinheiro no confessionário já ganha uma folhinha que está livre dos seus pecados, certo? Então, isso se chama indulgência plena. Para sempre você está livre. Comprou o papelzinho, está livre para sempre. A Igreja recolhia esse dinheiro para a construção da Capela de São Pedro. E Martinho Lutero discorda dessas ações da Igreja. Outra questão que Martinho Lutero discorda é que a missa deveria ser rezada em latim. E Lutero já rezava a missa na sua catedral, na sua igreja, na sua região, em alemão, para que as pessoas pudessem entender. Então, a ideia do Lutero era dar autonomia maior para que os seus fiéis pudessem fazer as interpretações das Escrituras Sagradas, tá certo? Então, ele vai fazer o quê? Nesse momento, fixar, vai escrever 95 teses, então, teorias daquilo que ele discordava da Igreja Católica, e vai pregar na porta da igreja onde ele fazia suas pregações. E essas 95 teses lá na catedral de Wittenberg, vai ficar lá e o povo vai ler e vai falar, nossa, olha só o que o Lutero está fazendo. E ele vai lá, fica aqui, isso aqui, deixa aqui. Dois rapazes chegaram, iam tirar, começaram a tirar isso que estava lá. A pessoa falou, mas o Lutero falou que era para deixar aí. O que aconteceu? Esses dois rapazes falaram, ela vai ficar aí. E melhor, a gente vai distribuir. Pegaram essas folhas, levaram lá e fizeram cópias dela. Por isso aí, a importância de Wittenberg e da sua imprensa. Tá certo? Então, eles colocam de volta essas folhas lá na catedral e espalham diversas outras. É lógico que isso vai chegar na mão do Papa. Então, quando essas folhas chegam na mão do Papa, o Papa lê e fala assim, isso aqui é heresia, quem é que está escrevendo isso? Ah, é um monge. Um monge está escrevendo isso? É. Então, faça esse monge se retratar. Entre em contato com o rei, Carlos V, e fala, ó, faz esse monge se retratar. E o monge fala, não, monge é Lutero. Não, não vou me retratar. O Papa escreve um documento feito à mão, pelo próprio Papa, e esse documento se chama Bula Papal, e entrega para o rei para levar para Lutero. Lutero, ao receber a folha, sai bravão na rua todo mundo. Aí, ó, o padre está de novo boladão. E ele olha lá e fala assim, estão vendo isso daqui? É uma Bula Papal. Isso aqui é tudo mentira, olha o que eu faço. e queima Bula Papal. Então, aí, a gente tem um enfrentamento de Lutero com a Igreja Católica. Lutero vai ser julgado, certo? Então, vai ser excomungado da Igreja, e no julgamento vão colocar todos os seus escritos, vários nobres, representantes da Igreja, e vão... Lutero, você conhece essas escrituras? Sim, foi eu que escrevi. Então, retire. Ele, não, jamais. Aqui, são minhas ideias, meus pensamentos, nunca vou retirar isso aqui, porque a Igreja está errada e tal. E aí, ele é condenado à morte. A carruagem que vai levá-lo para um determinado local, né, uma prisão, para que ele aguardasse a sua execução, no meio do percurso, ele é encapuzado, escuta uma batalha ali de espadas e tudo mais, e trocam ele de lugar, pegam ele e tal, e ele é levado para um outro lugar. Quando tiram o capuz dele, depois de dois dias, ele está em frente a um príncipe, que havia mandado sequestrá-lo, para que ele pudesse concluir o seu trabalho. E o príncipe vai dar toda a autonomia para ele, tudo que ele precisava ali, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, né, e aí vai começar a doutrina luterana, que a gente conhece hoje. Então, vamos ver algumas diferenças aí da doutrina luterana para a do cristianismo católico, né. Então, Lutero coloca que a fé é a única fonte de salvação, eliminando aí a questão do Papa, né, também a Bíblia como fonte de conhecimento e da doutrina cristã, aí ele elimina o Papa direto, fala, você tem que aprender a ler a Bíblia para você ter salvação, não precisa você seguir cegamente o que o Papa está dizendo. O sacerdócio universal, então, interpretar a Bíblia por si mesmo, né, agora que a Bíblia está nos idiomas locais, leia a Bíblia, faça você a interpretação, converse com as pessoas. A Igreja Católica tem sete sacramentos, Lutero vai ficar só apenas com dois, o batismo e a Eucaristia como sacramentos luterano, os cultos passam a serem idiomas locais para que as pessoas tenham mais acesso ao que os padres estão falando, e ele vai abolir as imagens e o culto de santos e da Virgem Maria, né, que a gente vê aí que as igrejas até hoje, as protestantes, que é mais conhecido como evangélicas, seguem essa linha aí que Lutero colocou a respeito das imagens, a respeito da única fonte de salvação, tá certo? Aí a gente vai conhecer um outro rapaz chamado João Calvino. João Calvino, ele começa a trazer suas ideias ali a partir das ideias de Martinho Lutero, só que ele não é bem recebido na França e ele se refugia na Suíça. Em 1536, ele publica um livro chamado Instituição da Religião Cristã, inspirado nas ideias de Lutero, e a gente vai ver que a ideia calvinista tem 95% das ideias de Lutero. Então, dois sacramentos, a relação do culto com as imagens, só que ele difere por uma questão, ele coloca como predestinação absoluta, né, essa questão da salvação. Predestinação absoluta, o que significa isso? Na Suíça, tem uma grande concentração ali em Genebra de burgueses, que faziam as feiras comerciais desde a Idade Média. E, em algum momento, Lutero critica essa riqueza, mas Calvino vai dizer, não, se você tá indo bem nos negócios, Deus já te escolheu, então você é um predestinado. E aí a burguesia abraça essa ideia e vai começar a surgir igrejas calvinistas a partir da burguesia, tá certo? Então, a gente vai ver que essas pessoas que se dão bem, financeiramente falando, vai ser predestinada ao lucro e Deus que tá querendo isso pra eles, né, então a burguesia vai aderir e vai unir as necessidades materiais, que é o lucro, as espirituais, a salvação. Então, o burguês vai adorar essa igreja. E aí ele foi acusado também como Lutero, né, de heresia, está indo contra os dogmas da igreja, tá? Quando eu falo heresia, que é ir contra os dogmas da igreja cristã católica. É... E a gente vai ver que ele vai se tornar, em 1541, meio que um chefe político e religioso ali já da Suíça, né? Então, ele vai propor aí os hábitos das pessoas, como acordar cedo, dedicar a oração, mas também ao trabalho. Então, ele vai relacionar muito a religiosidade ao trabalho, ao seu avanço no trabalho, a sua glória no trabalho e relacionada à religião. E aí ele vai proibir festas, teatros, jogos de azar, bebidas alcoólicas e vai dar multa e excomungar as pessoas que fizerem isso. E até mesmo existe pena de morte aí. E aí a expansão do calvinismo vai se dar por meio da burguesia. Ele vai chegar na Escócia com o nome de Presbiteriano, vai chegar na Inglaterra com o nome de Puritano e na França com o nome de Hugnaut, né? O Hugnaut. Tá certo? Em 24 de agosto de 1572, houve um massacre no dia de São Bartolomeu, ali em Paris, onde milhares de Hugnaut foram massacrados, quer dizer, mortos por cristãos em uma batalha em Paris, em 24 de agosto de 1572. Para finalizar, a gente vai falar de Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra e ele vai fundar a Igreja Anglicana com caráter político e religioso. Como que vai ser isso? Afim de se livrar da interferência do Papa e dos impostos que era necessário sempre enviar para a Igreja, Henrique VIII vai querer se livrar da sua esposa. vai dizer que ela, Catarina de Aragão, não podia lhe dar um filho homem, que era um herdeiro. Ela era incapaz disso e por isso ele pretendia se casar. Pois bem, Catarina de Aragão era a filha dos reis da Espanha. Aí está um problema para a Igreja. Por quê? A Espanha, nesse momento, é o reino que mais financia a Igreja Católica. Então, o Papa não aceitaria nunca a separação de Catarina de Aragão com Henrique VIII, porque seria uma ofensa aos reis da Espanha, que poderia deixar de investir ou fazer uma reforma também dentro da Espanha. Então, o Papa se sustenta, fala Henrique, você não pode se separar, é até a morte. E o que Henrique VIII faz? Dá um golpe na Igreja em seu território. O que significa isso? Se apropria das terras da Igreja, pede a anulação do casamento com Catarina de Aragão. E aí a gente vê que em 1531, ele rompe com a Igreja, se separa de Catarina de Aragão, casa com Ana Bolena e cria uma nova religião, que é a religião anglicana. O Papa anula seu casamento oficialmente pela Igreja, e o excomunga da Igreja. E aí o Parlamento Inglês responde apoiando o rei. Em 1534, anotem esse nome aí, o Parlamento assina o Ato de Supremacia, isso cai nos vestibulares. Ato de Supremacia é quando é criada a Igreja Anglicana, perdão, e o rei é colocado como novo chefe da Igreja na Inglaterra. Pessoal, nos vemos no próximo vídeo quando a gente fala da resposta da Igreja Católica a essa reforma. Até lá, abraço!